Quem foi hoje no comércio de Santo Antônio Jesus observou um movimento intenso nas ruas da cidade. Era visível o otimismo dos lojistas, né? Nós fizemos uma enquete perguntando a cada um como foi o movimento do sábado, como foi o movimento do domingo, como foi também o movimento deste ano. Era notável aí a percepção, as lojas cheias, o trânsito também bastante movimentado, dificuldades para estacionar, né? Como um dia como outro qualquer, né? O que se mostrava era o que a gente via. E nós conversamos com empresários que avaliaram as vendas deste Natal. Muito bem, meus amigos. Olha, nós estamos aqui na Central Modas, né? E aqui o nosso amigo empresário Carlinhos. Carlinhos Silva, fala pra gente aqui. Carlinhos, como foi este domingo a abertura avaliação que você faz? Bom dia a todos. Realmente esse domingo me surpreendeu. Graças a Deus, surpreendeu que mais ou menos uns 15 dias atrás, a gente estava pensando se abria ou não abria, mas foi válido abrir o comércio hoje. E realmente me surpreendeu o movimento hoje. Sábado abriu até mais tarde, né? Às vezes quando abre até mais tarde o povo não está acostumado com aquele horário. Como é que foi isso aí pra vocês? Também sábado, graças a Deus, essa última semana surpreendeu, acho que era todos os comerciantes. Realmente deu uma melhorada. Ontem mesmo o meu pensamento era fechar às 17, mas realmente quando eu fechei, consegui fechar, foi às 18 horas. De tanto o movimento. Graças a Deus. Agora avaliando o ano, comparando com o ano passado. Rapaz, o ano eu fiz um levantamento, foi essa semana passada, realmente, estava com superior mais ou menos a fase de 5% as vendas em relação ao ano passado. Já teve um ganho. Já teve um ganho, graças a Deus. Isso acho que já foi feito o Bolsonaro e o Ivan, todo mundo na expectativa de melhorar o movimento. E vamos aguardar que continue, seja o ano de 2019, um ano melhor e está todo mundo aguardando que realmente o comércio está precisando dessa melhora. Bom, e aqui na Zig Zag Modas, nós vamos conversar aqui com a das vendedoras, a Carol Reis. Carol, explica para a gente aqui a avaliação que você faz deste domingo com o comércio aberto e também em relação ao ano passado. Esse domingo a gente está tendo um movimento, como vocês podem ver, a loja está cheia. Venham, estamos esperando vocês. E assim, em relação ao ano passado, a gente está amenizado, né? Um movimento um pouco igual, né? Tem dias que são melhores, dias que são um pouco menos, mas assim, graças a Deus, é o esperado. Bom, e nós estamos aqui agora na Marrogane, aqui na Rua Landofo Alves, né? Vamos conversar com a empresária Flávia Rocha. Flávia, explica aí para a gente, né? Este domingo e este ano o movimento de vocês, qual avaliação que você faz. Olá, Léo. Olá, bom dia a todos. Então, nós estamos avaliando muito bem, né? O resultado do nosso ano. Especialmente novembro e dezembro, atenderam completamente as nossas expectativas. Para a Marrogane foi um sucesso, nós tivemos resultados acima do que a gente esperava, principalmente pensando no resultado dos últimos anos, que a loja já existia. Agora, você observando até o movimento dos seus colegas, dos seus vizinhos, né? Da rua, você notou isso aí também? Sim, a gente tem percebido que o comércio está bem aquecido, né? Esse ano a gente já vê uma recuperação da nossa economia. Então, as pessoas estão vindo para comprar, as pessoas estão circulando, conhecendo as novidades que Santo Antônio de Jesus, que o comércio de Santo Antônio de Jesus está trazendo. Então, está bem interessante o movimento, sim. A gente está com excelente expectativa até finalizar amanhã, né? O nosso Natal. Bom, e agora, Nadi Jubijux, Nelson Filho, empresário. Fala para a gente, Nelson, como foi este ano? Primeiro, avaliando a abertura neste domingo. Foi bom para vocês? Isso aí, Léo. Muito bom. O ano está superando as expectativas. A gente já nota um aquecimento da economia aí. E esse domingo está muito bom o resultado. Você vê que a loja está com bastante movimento. E também, por conta da campanha da associação comercial e do marketing que a gente tem feito, o resultado tem sido positivo. Agora, em relação ao ano passado, você, por exemplo, chegou a contratar mais gente? Como é que foi nesse sentido? Sim, inclusive teve a campanha do Contrate Mais Um. E a gente conseguiu aumentar o número de funcionários, justamente para poder dar um atendimento melhor aos clientes. Isso é bem positivo, né? De qualquer forma, o dinheiro circula mais na economia e acaba retornando para você de alguma forma. Com certeza. Graças a Deus.